Eu hoje vou olhar para os meus objetivos de leitura para 2019 e vou falar um bocadinho sobre se os cumpri ou não. O primeiro objetivo era ler 100 livros e, sim, óbvio, que eu fiz, é algo que tenho feito nos últimos anos sem grande dificuldade, até tenho lido mais, sendo que este ano não sei como li mais ainda do que nos anos anteriores. Não vou dizer o número final, porque até o final do ano não sei até onde é que vai esse número, mas de momento já foram mais de 150 livros, portanto já li mais de 50 livros do que os 100 que me tinha proposto. 2. Ler livros físicos das minhas tantas. E agora vou-me socorrer aqui da minha cábula, do qual eu já devia ter feito a soma de quantos livros físicos é que eu li este ano, so far. Dos 150 que eu vou dizer que já li, eu já li mais, mas pronto. Dentro desses 150, se titereu-se, foram livros físicos, portanto eu acho que me estive a portar muito bem. Livros físicos e das minhas tantas. E a maioria não foram livros novos, foram livros que já estavam nas minhas tantas, portanto acho que sim, cumpri o objectivo. Se o objectivo era ler 100 livros e se li mais de 100 livros físicos, acho que estamos a cumprir o objectivo. É manter e tentar não abusar muito nas compras. Mas isso já é outra compras. 3. Por acaso tem a ver com o objectivo 3, que era comprar menos livros. Sinceramente, eu como ao longo do ano, estupidamente, perdi o Excel em que tinha, todas as compras que tinha feito nos anos anteriores, eu não sei se comprei o menor número de livros. Eu acho que comprei o menor número de livros. Mas, verdade seja dita, é que eu devo me ter livrado de... Sem estar a exagerar, pelo menos, 100 livros. Livrado, entre aspas, houve alguns livros que vendi, houve alguns livros que zei e outros livros que zoei. Portanto, eram livros que não me interessavam, alguns livros, ou eram edições que eu não queria, que queria substituir por outras edições. Portanto, estou essa parte do contente e, entretanto, obviamente que já preenchi quase todos os... Portanto, quase todos os passos tinham ficado por preencher. Portanto, sim, acho que cumpri. Se podia ter comprado menos, podia. Poder, podia. Mas isso não aconteceu. Quatro. Era continuar a ler contos e continuar com os meus projetos de... Portanto, em Abril, o Abril Contos Mil e em Novembro, o Ano de Histórias. Portanto, já agora queria fazer uma contagem de contos, que eu acho que, portanto, um dos meus objetivos era ler, fazer a mesma coisa que fiz o ano passado, que era ler 365 contos. Obviamente que ainda faltam um pouco até ao final do ano e que poderei ler os contos que me faltam, porque eu sei que ainda não os li todos. Portanto, vou só fazer aqui uma conta muito rápida. Número fantástico. O número de contos que eu li até o momento foram 333. Diga lá outra vez, 333. Portanto, ainda falta alguns para chegar aos 365, mas eu estou muito contente, até com a quantidade de contos que eu, sem estar a fazer grandes contas e sem estar muitas vezes sem estar a fazer uma contagem, eu estou a ler os 365. Porque, assim, o mês em que eu li menos, não li conto nenhum. O mês a seguir que li menos, li um conto. No entanto, o mês em que li mais, eu li 78 contos. Não me perguntem como, mas foi o mês em que eu li mais, em geral, portanto, não faço a mínima ideia. E não foi, até nem foi nenhum mês de projetos de contos. Mas, pronto, é interessante. Não sei se vou conseguir ler os 32 contos que me faltam até o final do ano. Mas também, se não o fizer, não faz mal. Eu atingi um bom número de contos. Praticamente gostei de todos os contos que tenho lido. Portanto, acho que essa parte está num bom caminho. E o objetivo para o próximo ano, como vocês já devem ter visto, é voltar a fazer o mesmo. Depois, tinha o objetivo de ler mais calhamaços, apesar de eu sei que fugi, fugi de alguns delas. Eu tinha aqui uma lista, mas para se eu a descubro, com os calhamaços que eu inicialmente tinha posto na minha TBR, provavelmente aqui mais para a frente. Eu sei, exatamente, tinha à volta de 31 calhamaços nesta lista. Não, não os li estes. No entanto, se eu for fazer as contas, até o momento eu li 22 calhamaços. 22 calhamaços em 150 não é muito, mas a verdade seja dita que dois dos calhamaços que eu li tinham mais de mil páginas. Suas excelências eram uns tijolos de todo o tamanho e o que é que foi? Foi o The Stand do Stephen King e, obviamente, a minha releitura anual de O Senhor dos Anéis. Portanto, pronto, são esses dois livros. Doze livros com mais de 500 páginas. Alguns deles não foram livros físicos, mas, quer dizer, são livros que têm esse número de páginas, mas que acabaram por não me custar. Se calhar se tivesse os livros nas mãos, se calhar começava a olhar para as páginas e a pensar, ai, isto é muita página. Enfim, estou contente com o número, lá está, não é que eu preste muita atenção a estas coisas, mas estou contente com o número. No entanto, eu sei que desisti de uma série de calhamaços que eu queria bastante ler, mas que, lá está, para ler vários livros ou para terminar livros para certos projetos, às vezes é impossível chegar a livros maiores. Mas vamos ver como é que o próximo ano corre e se vamos tentar continuar a ler calhamaços quando for oportuno e quando não apetecer. Ora, o sexto objetivo era ler mais séries de fantasia e policiais. Eu tenho um vídeo em que vou falar das séries de fantasia, não sei se vai sair primeiro ou depois, em que falo das séries de fantasia que eu efetivamente li este ano e foram, foram muito mais do que eu estava à espera inicialmente. Foi um ano em que me apeteceu ler fantasia, explorar fantasia e investir em fantasia, porque a quantidade de livros que eu comprei de fantasia foi substancial em comparação com outros géneros. Mas, sim, o problema é que há muitas séries em que eu vou ler num livro agora, de aqui um ano leio mais outro, depois demoro mais um ano a ler outro e nunca mais termino as séries. E eu tenho tentado, em algumas, não fazer isso, começar a tentar ler de seguida, mas eu dou por mim a gostar muito de ir lendo as séries de uma maneira lenta, de uma maneira que eu gosto de ler. Bem, enfim, efetivamente li e avancei em várias séries, se o vídeo já tiver sido publicado eu deixo na descrição. Em relação aos policiais, o ano passado eu já achava que tinha lido menos policiais barra thrillers e este ano ainda foi menos. Não sei se é por os thrillers estarem na moda e eu não me apetecer estar na moda. É uma possibilidade. Eu acho que não tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com, não me tem apetecido esse tipo de histórias, talvez porque aqueles que eu efetivamente li me tenham deixado um pouco desapontada, tenho achado que têm sido um pouco previsíveis. Eu consigo adivinhar plot twists em certos livros só por ouvir as pessoas a fazer a descrição do livro. Claramente eu estou um bocadinho saturada de, especialmente, thrillers, apesar de não os ler muito. Eu ou já vi séries a mais, ou já vi filmes a mais e as coisas já não... parece que já não há nada de novo. É sempre a mesma coisa, mas apresentada de maneira diferente. E às vezes nem isso. E então, por isso mesmo, não me tem apetecido ler. 7. Ler mais clássicos modernos, ou seja, clássicos que são do início do século XX, do primeiro metade do século XX. E verdade seja dita, não foram assim tantos como eu queria. Não foram assim tantos como eu queria, mas se calhar até foram mais do que eu achei que li. Li 15 livros do início do século XX até os anos 50, incluindo os anos 50, portanto... Não foi tão mal como eu achava que tinha sido, mas em comparação com a quantidade de livros que eu tenho dessas épocas por ler... Eu devia tratar disso. É um objetivo para a próxima. 8. Reler livros. Eu tenho a ideia que este ano reli menos livros do que no ano anterior, por exemplo. Que por um lado é bom, significa que estive a ler coisas das antes, que eu tinha intenções de ler, mas por outro lado, às vezes é bom regressar a certas histórias. Li 21 livros, 21 releituras. Não foi mal. Não foi nada mal. Não foi nada mal. O ano passado foi um número superior, mas 21 é um bom número de releituras e eu sei que reli coisas boas. Reli Banda Desenhada. Reli o início da série da Ursula K. Le Guin, que eu gostei bastante e estas são as leituras que eu de repente me estou a lembrar. Mas foram coisas boas, portanto, isso é o que interessa. Continuar a explorar livros de horror e ficção científica. Li até ao momento 15 livros de horror, portanto acho que continuasse a um género que eu continuo a explorar. Podia ter lido mais, mas lá está, como tenho apetecido de ler fantasia, não tenho explorado tanto o horror, mas mesmo assim 15 livros parece-me ser uma boa, um bom número. Ficção científica foram só 9, mas eu estou a ler o décimo. De ficção científica tenho lido, efetivamente, coisas muito, muito boas. Lá está, tenho ido aos clássicos e, portanto, ou coisas que já são bastante conhecidas e reconhecidas e tenho gostado e, pronto, é coisas para continuar a ler nos próximos anos. Mas lá está, 100, 100, 100 por 100. O décimo era ler mais Banda Desenhada e o este eu acho que falhei miseravelmente. Bem, eu na verdade li 34, li 34 livros de Banda Desenhada, mas pelo menos 4 meses do ano não li nenhuma Banda Desenhada. Bem, em Agosto tirei barrigas de miséria, mas mesmo assim foi um ano em que eu não li muito Banda Desenhada. Portanto, foram estes os 10 objetivos que eu tinha para 2019. Eu acho que, de certa maneira, vou que sempre cumprindo estes objetivos. Eu também não faço objetivos muito... como é que eu ia dizer? Tenho que ler x livros de não sei quê. Tenho que chegar ao patamar não sei das quantas. Normalmente os meus objetivos são muitas vezes não mesuráveis, o que normalmente é errado. Não se deve fazer objetivos assim, especialmente se forem para negócios e coisas assim, devem ser mesuráveis. Aqui para o canal e para as leituras não interessa. Se eu ler dois livros de um género que não costumo ler, já é uma vitória. Eu acho que é, pelo menos. Como podem ver, qualquer uma das coisas, como podem ouvir, ver, se calhar não, porque eu não vou para gráficos, neste vídeo eu não vou para gráficos, acho que cumpri mais ou menos todas essas coisas, todos os objetivos que me tinha proposto. Melhor ou pior, foi aquilo que eu consegui fazer e estou satisfeita com as minhas leituras de 2019. E vocês? Também estão satisfeitos com as vossas leituras de 2019? Tinham objetivos para o ano? Não tinham? Se tinham, conseguiram cumpri-los? Ou a meio do ano até se esqueceram que tinham objetivos? Digam-me tudo nos comentários? E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.